E uma dúvida curiosa que me trouxeram é se pode usar o Libre durante a gestação. O Libre é um sensor que a gente usa no braço em pacientes muito comuns, pacientes diabéticos, que através do smartphone eu posso avaliar as alterações glicêmicas durante o dia sem realizar as incômodas picadas. Apesar da Anvisa em 2020 ter liberado o uso do Libre na gestação, nós ainda não temos estudos a longo prazo que me dizem que a sensibilidade do Libre na gestação ele equivale ao do controle glicêmico. Então eu sempre falo que nós usamos como complementares. Naquelas pacientes, por exemplo, que tem diabetes tipo 1, que usa insulino terapia em altas doses, que precisam de várias aferições por dia, nós complementamos os métodos. Mas no momento a gente ainda não tem evidência científica que respalde nós utilizarmos apenas o Libre para controle glicêmico durante a gestação.